UFC 292, duas disputas de cinturão fantásticas. O Sean O'Malley, o novo detentor do cinturão do peso galo. Infelizmente, a Amanda Lemos não conseguiu ser a nova campeã do peso palha feminino. Vamos conferir o que aconteceu nessas duas lutas, que foram lutas sensacionais. Confere aí. Fala galera, beleza? Você está no canal Hashtag 10 Esportes. Hoje nós vamos falar do UFC 292, Sterling contra O'Malley. A luta principal foi uma luta inesperada. Todo mundo estava torcendo pelo O'Malley, porque o O'Malley é americano e eles estavam em território americano. Porém, o Sterling já vinha de uma longa carreira de vitórias e provavelmente seria pelo menos uma luta parelha. Não foi o que aconteceu. A luta no primeiro round foi uma luta totalmente de estudo. Foi uma luta que nenhum quis arriscar muita coisa ali. Porém, ali a gente via indícios que o Sterling ia dar trabalho para o O'Malley. Beleza? Segundo round começou e ali a gente já viu o final da luta se projetar. O Sam O'Malley conseguiu acertar um golpe potente de direita, que é o golpe que ele aposta mais. O seu direto de direita. Ele acertou a cara do Sterling, jogando ele para o chão e finalizando ele com diversos golpes, com o Sterling ainda tentando recuperar, tentando voltar para si para poder voltar para a luta. Porém, ali ele já finalizou e conseguiu o cinturão aos 28 anos. Um cara que é falastrão, porém um ótimo lutador. Um cara que vai ser muita notícia ainda no UFC. Ele é do jeitinho que o Donald White gosta. Falastrão, porém na hora de lutar ele mostra para que veio. Temos que comentar o co-evento principal, que foi a disputa de cinturão do peso palha feminino. Nós tínhamos a Amanda Lemos, brasileira no cage, contra a Zeng. A chinesa Zeng, uma chinesa casca grossa pra caramba. Uma mulher que luta agarrado com uma facilidade gigante de jogar para o chão. E uma força sensacional. Essa luta estava projetada para 5 rounds, porém a Zeng estava muito superior no combate. E a gente apostava no meio da luta que essa luta não ia chegar até o final. Porque ela estava dando um castigo atrás de castigo na Amanda Lemos. Isso que a gente tem que ressaltar. A Amanda foi uma guerreira. Ela aguentou 5 rounds com a Zeng dando um castigo gigantesco nela. Jogando para o chão, tentando finalizar, golpeando, cotovelada. E a Amanda aguentou 5 rounds. A Amanda ainda tentou alguns mata-leões ali que não encaixaram direito. Por isso foi acabando, saindo da guarda. E a Zeng continuou aquele jogo de amassar no chão, derrubar e golpear. A Zeng com certeza 5 rounds pra ela. Ela conseguiu manter o cinturão do peso palha feminino. Essas foram as duas lutas principais da noite do UFC 292. Então, esse foi o vídeo de hoje. Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Meu muito obrigado. E tchau.